Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Crusader Kings 3, onde o Imperador gosta da gente e nós nos damos bem com isso, tá? Daqui a pouco eu tenho mais ou menos a força do Imperador aqui, galera. É, mentira, a gente não vai ter isso ainda. Mas, eventualmente, nós teremos, tá? Eu vou continuar formando prestígio aqui, galera, eu tava dando uma olhada. Eu preciso muito passar a autoridade da minha coroa, tá? Tipo, urgentemente, isso aqui tem que acontecer, não dá pra segurar isso aqui, não. Então, essa mulher aqui, que é um vassalo poderoso, eu não estou conseguindo achar nada dela por enquanto. Deixa eu, inclusive, recomeçar. É, você tá no lugar correto, é isso aí. Você tem que achar alguma coisa dessa mulher aí, por favor. Perfeito. Pra gente fazer blackmail nela, pra gente prender ela, alguma coisa assim acontecer. E outra coisa que eu vou fazer, galera, eu vou remodelar o meu conselho aqui. Esse cara aqui, ele gosta muito de mim, ele tem 97 opiniões em relação a mim. Eu vou demitir ele, ele é um vassalo meu também, não é tão poderoso. Eu vou demitir ele e contratar esse cara que tem 16 e diplomacia, bem melhor do que ele. E que não gosta de mim exatamente, mas assim que eu atribuir ele aqui, ele vai passar a gostar. Esse cara aqui só vai perder 20 de opinião em relação a mim, então isso tá ok. Olha só, galera. Sei lá, ele tá aqui, esse cara aqui, ele ainda gosta de mim e tudo mais, então tá tranquilo. Na verdade, esse cara é meu Marshall, que eu também vou mudar. E eu vou trocar também o meu Marshall aqui, deixa eu dar uma olhada nesse Marshall. Blade Master, August, Militar, Charismatic, Patient, Wrathful e Rumble. Ok. Na verdade, nada me garante que ele vá continuar gostando de mim, mas eu vou trocar ele também. Eu vou colocar aqui o Duke Herman, tá? E eu vou colocar o Duke Herman, basicamente porque ele tem mais Marshall do que esse cara, mas também pra ele começar a gostar da gente. Porque só de eu colocar ele aqui, ele vai perder aquele menos 40 ali de querer estar no conselho. Ele vai começar a gostar da gente, esse cara só vai perder 20 de opinião. Eu acho que tá tranquilo, tá? Deixa, tem dois de opinião ainda em relação a gente, tá tranquilo. E eu posso, por exemplo, modificar o contrato desse cara aqui sem grandes problemas. O quê? Eu já mudei o contrato dele em algum momento, ok? Eu poderia, sei lá, aprisionar ele, por exemplo, sem grandes problemas aqui. Provavelmente usando o Hulk, mas isso seria visto como tirania e tudo mais. Então, eu não pretendo fazer isso. Deixa ele livre aí por enquanto. Deixa eu ver se tem mais algum vassalo que não gosta nada de mim. Essa mulher não gosta nada de mim, eu acho que ela é a pior. Poderia cometer um ato de tirania e prender ela. Acho que tá bem controlado. Nós vamos ter facções aqui por enquanto, não. Isso tá bem controlado, ok? Então, eu vou continuar lutando a guerra do meu imperador aqui. Porque aqui quem manda nesse território é o meu imperador. Então, saindo aqui. Mais uma batalhazinha ganha aqui. Tomara que dê tempo de eu correr gritando. Ok? Bati neles com sucesso. Tá sempre de correr gritando? Dá, né? Eu vou perseguir esse cara. Esse cara provavelmente vai vir pra cá, se é alguma coisa assim. Oh, crap. Ok. Será que esse cara vai vir pra cima de mim? Isso aqui é muito exército, não dá pra lidar com isso tudo. Ok. Vamos pra cá. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade, galera. Beleza. Eu vou andar pra cá e eu vou tentar batalhar. Uau. Os caras pegaram ali. O que aconteceu? Meu knight. Oh, não. Era um bom knight de 17 Prowness. Mas ele se machucou. Ele vai ganhar Wounded. Na verdade, ele já tá machucado. E... Não. Ele só ganhou Wounded. Morreu. Morreu. Não. O que você vai ganhar? Mais um de Prowness. E algumas porcentagens, ele vai ganhar Wounded. Eu vou ganhar 24 de Dread. Ele vai ganhar Severo Wounded. Eu vou ganhar Innovative Strategy, mas eu vou ganhar um pouco de Stress, porque eu sou honesto. Vou tentar salvar ele, vai. Ok. Ok, ok. Eu ganhei mais um de Prowness. Perfeito. Prowness. Ganhei 50 de Martial. Lifestyle aqui. Beleza. Vou ajudar meu lead ali. Meu lead sofreu. Será que ele vai conseguir ganhar essa batalha? Não por muito. Cara, meu lead espancou os caras aqui agora. Não é tão interessante ficar andando por lá e pra cá, porque eu vou ficar perdendo soldados andando nesse lugar, nessa região aqui. Então, deixa eu ir embora. Eu acho que eu ganho mais. Vou vir pra cá também, porque eu não quero batalhar exatamente contra 3k de exército. Seria loucura. Se esses 1.200 facilitarem, eu vou batalhar com... Oh, crap. Sai daqui. Ou não, me pegaram. Crap, crap, crap. Mas não vieram. Isso é lindo. Ele tá me deixando farmar Prestige aqui, tipo, eterno. Continua procurando segredos aí. Cara, meu Spawn Master é o Spawn Master mais inútil do universo. O cara nunca acha nada que eu peço. Ok, mais batalhas. Olha meu Prestige, galera. 633. 701. Tá vendo? Então, eu estou lutando isso aqui basicamente pra farmar Prestige. Tipo, não tem mais nenhum motivo além disso. E agora que eu formei Prestige, eu posso, por exemplo, levantar a autoridade da minha coroa. Eu vou fazer isso right away, tá? Os vassalos não vão gostar. Talvez tenha até revoltas, mas é isso. Vamos fazer isso. Isso é necessário. Ter pelo menos nível 2 de coroa. De autoridade de coroa. É bem necessário. Esses caras andarem pra lá e pra cá. Eu preciso continuar farmando Prestige, porque senão eu nem declaro minhas guerras agora, nesse momento. Aparentemente, meu cara, meu lead perdeu aquilo ali. Deixa eu vir pro meu território. Eu vou dar desband dos meus exércitos. Eu posso subir eles a hora que for. Deixa eu trazer. Cadê meu... Eu deveria estar lutando minhas guerras agora, mas eu realmente preciso farmar Prestige, galera. Deixa eu ver se tem mais... Se tem algum evento que a gente possa fazer pra ganhar Prestige. Aparentemente, não. Preciso de bastante piedade. Ah! Consacrated. Interessante. Não sabia daquilo ali, não. Esses caras andarem pra lá e pra cá. Estão espancando aqueles caras ali. Cara, eu ainda tô em guerra aqui? Não, né? Você tá em guerra com os caras? Não. Você já é meu amiguinho. Beleza. Quantos exércitos eu tenho 2K só? Hum. 2K e 900. Estou com tanto exército assim, não. Não gostaria de estar com mais. Cara, o Imperador vai acabar perdendo essa guerra aqui. Não é possível. Imperador, quantos exércitos você tem? 1.500 só. Realmente, a coisa tá feia pra você. Ah, essa guerra aqui é uma guerra ofensiva? Isso aqui é o Ducado da Bohemia inteira. Interessante. O Imperador tá passando mal ali, né? Ele realmente tá precisando de ajuda. Vou colocar mais exército aqui. Continua procurando segredos. O que tá acontecendo? Tranquilo. Como é que tá a minha corte? Galera, interessante aqui. O que é isso? Possessed? Ah. Isso aqui é de uma casa aí qualquer. Beleza. 2.800 exércitos. Cara, eu não posso fazer muito, né? Não faço milagres aqui, não. Eu até gostaria de fazer 6 na Bohemia aqui, mas simplesmente não dá. A única coisa que dá pra fazer é lutar guerras. Dessa volta aqui, esse cara com 26 de coisa muito forte. Tendo capturar a capital deles não dá, tá? Porque como eu não estou na guerra direto com eles e sim meu lead, eu não consigo fazer siege. Eu consigo talvez ajudar, por exemplo, esses caras tão vindo batalhar com ele. Total certeza disso. Talvez eu consiga. É, eu não vou chegar a tempo. Seu problema... O meu lead vai perder essa guerra. Isso aqui pra mim já tá bem claro, tá? Meu lead vai perder essa guerra com certeza. Do mais se ele continuar lutando aqui no território da Bohemia. Ele vai perder aquela guerra ali com certeza. Low control onde? Em Viena? Sério? Aqui? O controle baixo em Viena? What? Cara, eu tô com o controle baixo aqui em Viena. Não faz muito sentido. Mas realmente é isso. Pelo amor de Deus, né? Acho que eu cliquei correto. Ou não. Não, não cliquei correto, não. É Viena, pô. Pera aí. Não curte. Conselho. Controle. Ué. Em teoria tá correta. É, em teoria tá correta. Esses caras estão lá em cima. E isso é um problema. Agora eles têm ali... Muitos exércitos. Se eu for atravessar aqui... Aqui eu vou sobre 157 casualidades. E mais 157. Uma porcaria. Se eu passar pra cá... Ah, eu posso passar pra cá, pra cá. Ali eu vou sofrer coisa. Aqui também. Vamos cruzar dessa forma aqui. Tô com pouco supply aqui nessa região. Boa, boa, boa. Na verdade, não. Porque eu já tenho clã ali. Esquece isso. Não, não, não. Vem pra cá, ô bispo. Esquece isso aí. Vem... Aumentar a relação com os religiosos aqui pra mim. Cara, 4K e 600 é muita coisa. O que esse cara vai fazer? Vai vir pra cima de mim? Obviamente, né? Vim pra cima de mim não é a melhor coisa. Oh, crap. Me pegou. Essa batalha aqui eu ganharia, mas tem mais 2K chegando. Ah, ele desviou de mim. Boa. Então, mais um pouquinho de prestígio aqui. Mais uma batalha que eu vou ganhar pro cara. Opa, perk. Não. Eu posso casar com essa mulher aqui. Que é... Do meu aliado. Que tem 2K e 700 de exército. Pera, o outro. O que é seu pai? É o cara de Genoa. Ok. É o cara de Genoa aqui embaixo. De alguma forma, ele é meu aliado, aparentemente. Definitivamente, eu quero me casar, sim. Vamos simplesmente casar. Boa. O cara é bem fraco. Mas tudo bem, porque eu vou ganhar 300 prestígio, então. Ok. Ok. Vamos celebrar esse casamento aí. Quem sabe, fazer uns fins. Como é que tá a minha saúde? Ah, minha saúde tá horrível. Hora de procurar um... Physician. Ok. É... Definitivamente não é hora de fazer uma caçada. Você vai vir pra cima de mim também? Agora é sua vez? Minha glória é amplamente conhecida. Boa. Você poderia não vir. Ah, eu vou perder essa batalha. Seu comandante me... Eu estou só em... What? Estou sem comandante aqui, não. Pera aí, velho. What the fuck? Por que que você... Ei, você... Você tá onde? Você tá numa guerra noob aqui. Não. Não. Eu quero... Não. Ah! Você precisa liderar meu exército. Ok. Vamos colocar um cara aqui. Tem meu filho. Definitivamente eu não tô afim. E tem esse cara aqui. Tem 15 de Prawness. Mas tem alguém aqui que seja... Que fosse mais forte, né? Ou um knight aqui. Alguém que fosse interessante. Ifu country... Claim... Não. Outstanding Physician. Esse cara aqui é interessante. Recrutar ela. Por 50. Ok. Scammer. Diplomata. Experiences Fighters. 15 de Prawness só. 15 de Prawness eu tenho. Cara, o meu filho seria o mais ideal aqui. Mas não rola, tá? Isso é um agressivo attacker. Não. Mas isso é um Holy War. Que também não ajudaria em nada aqui. Infelizmente eu não tenho cara melhor. Vai lá você mesmo, amigão. É nóis. More Men at Arms. Ok. O que o Matias tá querendo? Magician. Por 60. Quanto de learning você tem? 16. Não é ruim. Mas. Mas. Eu já achei aquela mulher que tem mais... Mais Prawness. Deixa eu ver se eu consigo pela corte aqui. E colocar aquela mulher. Eu quero... Esqueci como que ordena aqui, galera. Por learning. É você. Ei, você. Por favor. Se transforma na corte physician. Custa 10 do canto. Ok. Isso aqui vai acontecer. E vamos torcer pra que a gente ganhe aqui nas rolais. Hello there. Seja bem-vindo. Não sei quem. Obrigado pelo follow, senhor TW Lucas. Tamo junto, meu querido. Agora os follow estão aparecendo. Galera, tamo espancando os caras aqui. Pelo amor de Deus. Respeita o exército da Bavária. Tá doido. Tá achando o que? O que aconteceu? Quem é você? Minha filha. Hello there. Ok. Eu gosto de você. Legal. Brilhante strategy. Sério? Tem tipo Marshall lá em cima. É isso? Pretend honest. Interessante. Ok. Boa. E falando nisso, deixa eu olhar meu filho aqui. Se ele tem um filho. Cara, ele não teve filho ainda. Isso é bem ruim. Tipo, o spawner dele é essa que é quick. E é drunkard. Ah, não é bom. É gluttonous. Não. Amigão, arruma um filho aí. Você tá doido? Você tem 41 anos já. Porra é essa? O que você tá fazendo da vida? Ok. Nós vamos ganhar essa batalha aqui, galera. Uau. E minha mulher já ficou grávida. Boa. Galera. A gente espancou os caras aqui. De verdade. Eu vou atrás desses caras aqui. Porque se eu consigo bater nesse exército aqui. Eu não vou conseguir, né? Eu tenho aqueles 3K ali. Ok. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse exército menor aqui. É isso. Você da companhia franconiana. Que é 120 de dinheiros. Infelizmente não rola, cara. 120 de dinheiros não rola. Sorry. Mas assim, não rola. Beleza. Perk. Boa, 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 boa. O que eu vou pegar aqui, galera? Isso aqui. Pra diminuir 50% os custos de causas banner, tá? Aqui ainda tem coisas maravilhosas. Em compensação aqui, eu poderia pegar a Fabricate Claim. Que não necessariamente eu quero. Poderia pegar o Trade Diplomata. Que é muito bom, na real. Mas não necessariamente eu quero também. Eu poderia vir pra esse lado aqui. O Família Hierarchy. E começar a habilitar essas coisas aqui. Que tem muita coisa. Mas eu acho que eu vou continuar em Marshall aqui. Pra continuar descendo aqui. E fazer meu exército cada vez mais forte. Eu acho que é uma boa ideia. E, além disso, eu vou vir pra casa também. E deixar meu cara se ferrar. Meu lead. Será que eu consigo vir pra cá e atacar esse cara? Oh, não. Não, não. Não. Oh, crap. Corre, corre, gritando. Corre, gritando. Corre, gritando. Corre, gritando. Corre, gritando. Definitivamente isso não foi prestígio. Desmiss. Ok. Deixa eu dar... Deixa eu fazer desband. Vou precisar fazer desband aqui. Pra que eu consiga lutar minhas guerras. Desband. Desband, ok. Meu lead vai perder essa guerra. Whatever. Se vira aí. Agora eu realmente preciso dos meus exércitos. Tá. Inclusive... Que isso? Mais um Couch War. O que você quer? Um conde de Geno. Você tá em guerra contra quem? Meu querido. Você tá perdendo feio a guerra contra... Pega o Império Romano inteiro. É isso? Cara, eu não quero entrar nessa guerra aí, não. Os caras que tem... Esse cara que controla a metade do Império Romano também. 5k e 900 exércitos de carro. Você tem o reino da Boêmia junto com você, né? Não é isso? Pera. Você tá de que lado que eu não entendi? Meu Marshall morreu? Oh, não. Posso colocar meu príncipe aqui. Essa mulher... Você... Uau. Holy cow. 25k. O que que tá rolando? A mulher é disposto. Perfeito. Esse cara aqui tá bem machucado, né, galera? Eu quero fazer... Organizar meus leves aqui. Vai ser extremamente necessário. Ah, e outra coisa que eu não fiz, galera, foi colocar... A minha... Mulher pra me ajudar em alguma coisa aqui. Pode ser em stewardship. Definitivamente pode. Uau. Muito, muito stewardship. Olha o controle aqui. De domínio. Gêmeos. Yay. Boa. Ok. Gêmeos. Filiz. Dois filhos de uma vez. É isso. E agora é a hora de eu declarar minhas guerras. Primeiro em você. Esse cara aqui agora tem um aliado. Ele tem 600 exércitos aqui. 204. Perfeito. Então, você faz muito sentido. Eu quero esse educado inteiro aqui. Deixa eu só olhar aqui de novo. Pera aí. Como é que tá meu exército? Não, meu exército tá muito desorganizado. Eu preciso esperar um pouquinho mais. Minha garrison levantar. Realmente preciso esperar minha garrison levantar, galera. Porque senão eu não consigo lidar com isso aí, não. Ou é algum... Oh, não! O imperador morreu! Ele era meu amigo! Não sei como que eu consegui, mas ele era meu amigo. Quem é meu lead agora? What? 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 Vida longa ao imperador Ernest? What? 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 Ok né, é isso Vida longa o imperador E agora sabe o que acontece galera Eu posso colocar Zilhões de vassalos Na mão do meu filho Inclusive eu posso dar o título De rei da Bavária Pro meu filho Passa todos os duques pra ele E assim ele sempre vai ser o cara mais poderoso Do negócio Com isso em mente eu vou encerrar esse episódio aqui Próximo episódio eu vou ter que dar um jeito De ganhar Essa guerra Contra a Boêmia Eu provavelmente vou chamar todos os meus aliados Todos os meus aliados E é isso Meu nome é o Arca, aquele abraço e até mais Tchau, tchau